Música É, foi mais um na sua vida Pra você não importa qual estou Ou uma bala em que a vida Passou, mas deixou A marca de vagão de dor Você foi o caminho aviso O império veneno aviso O amor que eu perdi Seria me deixando Só saudade Do meu peito aí tem o ar A vontade de ter você Não mais uma vez É, foi mais um na sua vida Do que tenho o ar De você Procuro uma forma ideal Pra lembrar deste mal Mas nada me faz esquecer Você foi o caminho aviso O império veneno aviso O amor que me disse Que disse sem querer Me deixando Só saudade Do meu peito aí tem o ar Na vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amém.